Pessoal, a gente tá aqui em frente a um plantão de vendas. Você tá com problemas aí na hora de conseguir um financiamento? Tá com algumas restrições? O Charles está aqui para te ajudar nessa, é ou não é, Charles? Isso aí, Léo, com certeza. Você que não consegue aprovação de imóvel, não consegue aprovação dentro da caixa do financiamento, existem órgãos de proteções e também o BACEN, que é a lista negra que faz com que você não consiga aprovação do crédito na hora de você conseguir a aprovação do seu imóvel. Se você deseja receber mais informações de como conseguir a aprovação, estou aqui na frente de um plantão, procure pela consultoria. É verdade, a gente tá aqui na frente de um plantão justamente para explicar um pouco melhor para você como é que funciona. Charles Assessoria e Murbach Consultoria sempre resolvendo essas questões para você. Muita gente procura porque justamente não sabe como proceder, né, Charles? Exatamente, Léo. Todas as informações eu consigo passar diretamente para você, é só entrar em contato no nosso Instagram, tem o Linktree, tem o contato de todas as consultoras de venda, inclusive o meu. Adereço é Rua Dona Margarida, 565, Centro, de Santa Bárbara do Oeste, Sala 9, primeiro andar. Tira todas as suas dúvidas e bora sair desse buraco, né? Fala a verdade, bora fazer um financiamento top para você conquistar todos os seus sonhos e objetivos. Certo, Charles? Com certeza, é isso aí, vem com a gente e a gente consegue te ajudar.